Fala galera, aqui Ken. Falou vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, vou falar aqui para vocês muitas novidades do Fortnite Battle Royale. Bom, para começar, falando do possível novo item aí do jogo, que é uma espada medieval. Essa espada, manos, foi encontrada dentro dos arquivos do jogo, junto com o boneco de neve há um tempinho atrás. E o boneco de neve foi lançado nessa última semana, e é bem provável que na próxima semana, o novo item a ser lançado, ou seja, essa espada medieval. E os arquivos de som dessa espada também foram encontrados, e são esses áudios aí. Antes que vocês fiquem preocupados, os leakers estão comentando que essa espada não será, digamos que a próxima lâmina do infinito. Será um item normal no jogo, não tem nada nos arquivos que mostra que essa espada será um novo item mítico aí no Battle Royale, tá? Possivelmente será apenas um item que você carrega na mochila, e, sei lá, você usa a espada normal, tá ligado? Não será como a lâmina do infinito, será apenas uma espada medieval, e vamos ver como que ela será no jogo, né? Se causará muito dano ou algo do tipo. A lâmina do infinito foi bem hateada pela comunidade, quase ninguém gostou, porque era muito apeloso e tudo mais, mas é bem provável que essa espada não seja parecida com a lâmina. Afinal, eu acho que eles não querem cometer o mesmo erro duas vezes ainda na mesma temporada, né? Enfim, eu acho que vai ser legal essa espadinha, tomara que seja um item justo aí, né, dentro das partidas, que vai ser bom de perto, né? Aquela galera que não acerta muitos tiros de perto, com a espingarda e tal, poderá usar a espada, né, pra causar bastante dano, tomara que seja um item bem legal, né, de ser usado, e não seja apelão e cause problemas como a lâmina do infinito. Mas enfim, rapaziada, outra parada que começou a ser comentada bastante dentro da comunidade é a respeito da mudança que tem em jogar o Fortnite a 30 FPS e a 60 FPS. Pelo visto, galera, o pessoal que joga a 30 FPS, além de ter o jogo menos fluido, digamos assim, também sofre um pouco na jogabilidade. Olhem só, mano, o Twitter do Digital Founder fez a comparação entre jogar o Fortnite a 300 FPS, 60 FPS e 30 FPS. E eles fizeram o teste aí, dando vários tiros aí nas paredes. E como dá pra perceber, mano, jogar a 30 FPS tem sim uma queda de velocidade nos tiros. Parece que os tiros saem mais lentos, tá ligado? Eles comentaram que tem uma diferença de 5.2% na velocidade de jogar a 30 FPS e 60 FPS. E a diferença de 300 FPS pra 60 não muda nada. Ou seja, se você joga o Fortnite a 300 FPS ou a 60, você não terá diferença nenhuma aí na sua gameplay. Mas jogar de 60 a 30 tem sim uma diferença de 5.2% na velocidade. E realmente, mano, isso muda muito, tá ligado? Principalmente lá quando você tá jogando de SMG, você dá vários tiros. O cara que tá jogando a 60 FPS e você a 30, o pente dele acaba mais rápido que o seu. Mesmo que você segure o botão de atirar ali no mouse, tá ligado? Digamos que o tempo de resposta do seu jogo é menor, né? Por isso, a galera que joga menos FPS é sim um pouco prejudicada com isso também. Infelizmente, né? Mas eles comentaram a Epic Games, né? Que eles irão corrigir esse erro numa atualização futura. E eu espero que seja muito em breve. Porque eu sei que muita gente joga Fortnite a pouquíssimo FPS. E além de ter aquele estravamento chato, né? Também é prejudicado com essa parada aí dos tiros. Eu espero que eles corrijam isso o mais rápido possível. E já que eu toquei nesse assunto da tiro e tudo mais. Tem um bug que tá rolando aí no jogo. Quando você troca a arma, ela dá um tiro automaticamente, tá ligado? Um usuário no Reddit chamado LOLKing, ele gravou o que está acontecendo com ele. E tipo assim, tá acontecendo uma frequência muito absurda. Eu não sei se é com todo mundo que possui controle e está ocorrendo esse bug. Tipo, você troca a arma e ela dá o tiro do nada, tá ligado? Automaticamente. Você tem que clicar de novo pra ela parar de atirar. Já aconteceu esses bugs sim comigo. Mas é aquela coisa. Eu troco, às vezes dá um tirinho sem querer e tal. Mas não é com muita frequência. Pelo que eu percebi aqui nos comentários, a galera que joga no controle, esse bug acontece com mais frequência. Então se você está sendo prejudicado com esse bug, não é culpa do seu controle, tá? É um erro do jogo mesmo. E pelo que eu percebi, muita gente sim está sofrendo com isso. Principalmente quem joga nos consoles, tá? Então aguardem aí, porque provavelmente esse bug pode ser corrigido na próxima atualização. E falando em bug, outro bug está ocorrendo também com a espingarda pesada, manos. O usuário do Reddit chamado Airaga, ele gravou um clipezinho mostrando que ele morreu numa partida pra um cara que matou ele através da parede usando a espingarda pesada. Ele ficou curioso, né, como ele morreu e ele foi testar esse glitch aí com um amigo dele lá no modo parquinho, né, no modo criativo, enfim. E como dá pra perceber, realmente, manos, esse bug funciona somente com a espingarda pesada. Somente ela consegue atravessar, digamos, a construção. Mas você tem que as tirar de certo ângulo no seu inimigo e ele tem que estar bem próximo da parede também. Ou seja, é muito difícil você fazer isso numa partida, digamos que praticando, né? E não vale a pena praticar glitch também, porque é bem provável que em breve esse bug será corrigido. Mas galera, pelo que eu percebi, esse glitch só funciona na parede de tijolo. Na parede de madeira, na parede de metal não funciona. Então tornando assim, esse bug mais difícil de acontecer durante uma partida. Assim como aquele bug da Double Pump, né, que foi colocado nessa temporada há uma semana atrás, mais ou menos. A galera começou a praticar que nem doido, mas logo depois a Double Pump foi removida. Então não vale nem um pouco a pena você praticar glitch no jogo pra tirar vantagem, sendo que logo depois eles são removidos, né? Então fiquem ligados, porque é bem provável que na próxima atualização, que será terça ou quarta-feira, que é uma atualização provavelmente muito importante, todos esses bugs tomara, né, que sejam corrigidos. E rapaziada, eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás eu falei desse spray da lhama do Galaxy, que tinha sendo encontrado dentro dos arquivos do jogo. E naquela época eu comentei que esse spray será dado pro pessoal que possui skin do Galaxy, mas pelo jeito não é isso que vai acontecer. Esse spray da lhama fará parte de um futuro pacote da parceria entre a Epic Games e a Samsung novamente. Digamos que esse pacote vazou, né, ontem aí dentro da comunidade. Olhem só essa imagem. O pessoal quer adquirir um fone case oficial da Samsung para o Note 9, irá receber o spray da lhama, né, do Galaxy, um spray bem bonito e mais mil V-Bucks aí na sua conta para você estar gastando aí em qualquer coisa aí na loja de itens do jogo. Então se você possui um Note 9 e tá precisando de um fone case, eu recomendo que você compre esse aí, né, porque você vai ganhar um spray bem bacana no jogo e mais mil V-Bucks, né, para você estar gastando no que você quiser aí no Battle Royale. Enfim, mano, é só um novo pacote, né, que será lançado muito em breve. Provavelmente o anúncio oficial da Epic Games será feito já nas próximas semanas, então fiquem atentos com essas novidades. E galera, outro assunto bem interessante que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre itens sazonais que podem aparecer em qualquer época do ano. Ou seja, itens de Halloween, itens de Natal que podem aparecer não só nessas épocas, como também em outros meses durante esse ano de 2019. Por que eu tô falando isso? Porque recentemente apareceu na loja do jogo a picareta ceifadora. Muita gente me mandou mensagem para comentar sobre isso, né, porque tipo assim, a picareta ceifadora, a famosa foice, é uma picareta de Halloween. Ela tinha sido lançada no Halloween de 2017 e retornou à loja apenas no Halloween de 2018. Até aí tudo bem, porque é um item de Halloween. E do nada apareceu nesse mês de janeiro na loja do jogo. E o Halloween passou há muito tempo já, tá ligado? Foi em outubro do ano passado. Itens de Natal podem sim aparecer ainda em janeiro, a gente pode analisar o ano passado, né. As skins de Natal ainda apareceram em janeiro do ano passado, mas itens de Halloween nunca apareceram em janeiro. E foi muito estranho a picareta ceifadora ter aparecido na loja nesse mês. Pode ser que outros itens sazonais, né, itens de Natal, itens de Halloween, itens de Páscoa, enfim, comecem a aparecer em meses aleatórios durante esse ano. A picareta foi apenas o primeiro deles, né. Eu não sei se isso realmente vai acontecer de novo, tá ligado? Mas foi muito estranho a picareta ter voltado à loja nesse mês. E eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que seria legal itens de Halloween, de Natal, de Páscoa, qualquer outro evento aí sazonal, né, apareçam em todos os meses aí do ano aleatoriamente na loja. Enfim, deixe sua opinião a respeito disso nos comentários. E já que eu toquei no assunto aqui de itens raros, né, sazonais e tudo mais, outra parada que me chamou muita atenção é que na loja dessa última semana voltou a skin do Papa Moscas. E pra quem não sabe, eu fiz um vídeo nesse mês ainda de janeiro sobre as skins mais raras da loja do jogo, ou seja, itens que não retornam há muito tempo na loja. E eu comentei no vídeo da skin do Papa Moscas que não retornou à loja desde agosto do ano passado. E foi retornar logo depois que eu fiz aquele vídeo, tá ligado? Foi até coincidência isso, e tipo assim, mano, outras skins que não retornaram há muito tempo eram as skins de dinossauros, tanto o Rex quanto também a versão feminina, né, de dinossauro. Essas skins não apareciam na loja desde setembro do ano passado, se eu não me engano, ou seja, há muito tempo mesmo, e elas também retornaram nessa última semana. Então pode ser também que nas próximas semanas comecem a retornar à loja skins que não retornam há muito, muito tempo. Quem sabe retorne a skin da Recon Expert, tá ligado? Que não volta à loja desde novembro de 2017, né, sem motivo nenhum. Vai saber se ela não retorna nas próximas semanas, não custa ter essa esperança, tá ligado? Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje, sobre a diferença de jogar o Fortnite a 60 FPS ou a 30 FPS, e também sobre essa parada aqui dos itens raros retornarem a qualquer mês do ano. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada, e vai estar me ajudando demais, galera. E mande esse vídeo para seus amigos também, para eles ficarem sabendo dessas novidades, ou para um amigo seu aí que não gostava nem um pouco da Lâmina do Infinito, para ele ficar sabendo que é bem provável que o próximo item seja uma espada medieval, mas para ele ficar sabendo pelo menos, né, que não se trata da próxima Lâmina do Infinito, ser apenas um novo item aí no jogo normalzinho, beleza? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! E aí E aí E aí